Olá, o presidente do Egito, Mohamed Moussi, está em visita oficial ao Brasil. Daqui a pouco ele vai ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff em Brasília. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela? Malu, a primeira visita de um presidente do Egito ao Brasil ocorre após Mohamed Moussi visitar outros países integrantes do BRICS, que é o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Jornais brasileiros apontam que a intenção do Egito é integrar esse grupo formado por países emergentes. Apesar da primavera árabe que ocorreu em 2011, o comércio bilateral entre Brasil e Egito não caiu. Em 2012, alcançou a cifra de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil ao Egito estão milho, minério de ferro, carne de boi e de frango, além de açúcar. A banda marcial do Exército já está posicionada aqui ao pé da rampa do Palácio do Planalto, à espera do presidente egípcio. Malu? Obrigada, Daniela. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a chegada do presidente do Egito, Mohamed Moussi, ao Palácio do Planalto. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E logo mais a NBR.